Fala galera beleza? Fala galera beleza? Bom dia, hoje eu troco para vocês mais um vídeo talvez um vídeo aqui de Pixel Car Race, deu um leve bugzinho aí no começo do vídeo, mas relevo. Bom, já mudei de carro, estou aqui com meu Ford GT, muito louco com motor de Fórmula 1, e eu estou estagnado aqui, é onde eu sempre, da última vez que eu parei de jogar. Enfim, o que eu estou fazendo nesse vídeo? Eu vou fazer meio que um remake do vídeo mais visto do canal, que é aquele que eu ensino para vocês, uma configuração de marchas que me ensinaram. Que tipo, eu uso esse carro, esse ou outro carro para torneio? Deixa eu ver, deixa eu ver as marchas, é nenhum nem outro, eu não configurei, fiquei de configurar esse aqui. Enfim, se você lembra muito tempo atrás, dois para três anos, eu não vou lembrar direito, eu fiz um vídeo de Pixel Car Racer, que é o vídeo mais assistido do canal, onde eu ensinava para vocês uma configuração para torneio. E muita gente atualmente, ainda vem assistindo esse vídeo, e falando, não funcionou, meu carro tipo acelera, mas não vai, e não sei o que, não sei o que lá. Então assim, eu vou tentar ser breve nesse vídeo, mas ó, ah, vai estar fazendo esse vídeo que você está achando ruim. Não, estou fazendo esse vídeo porque estou tentando explicar várias pessoas que não entenderam o mod, entendeu? Porque eu acho que tipo, no zero para torneio, e tipo, ah, o meu carro está sendo de primeira marcha, está andando, está de terceiro, não está andando, está de sexto, não está andando. E aí, como é que faz? O negócio é o seguinte, você vai pegar o carro da sua preferência, não importa. Ah, V8, eu comprei no carro um GT-R, eu comprei um Fusca, eu comprei uma Eclipse. Não importa. A real é essa. O seu carro aqui, agora, nesse exato momento, não importa. O importante é você ter um carro, e somente isso. Você vai vir aqui, onde estão as ferramentas, tá bom? Você vai vir aqui nessa engrenagem, presta atenção no que eu estou dizendo. Você vai vir na engrenagem, você vai vir lá em cima, em cima. Ao lado da palavra marchas, onde tem a classe do meu carro, tem dois botões. Um que é para resetar o câmbio, caso você faça uma configuração errada, e o outro é para você configurar. Você vem no botão de configurar. aqui. Pronto. Você vai fazer isso. O que você vai fazer aqui? A configuração que eu passei naquele vídeo é exatamente assim. Presta atenção no que eu vou falar agora. Final Drive. Relação final. Puxa ela até o máximo. Deu cinco. Sexta marcha. Mesma coisa. Quinta marcha. Quarta marcha. Terceira marcha. Primeira marcha. Pô, Veto, por que você pula a segunda? Calma, respira. Segunda marcha. Pronto. Presta atenção. Ó, ó. Pera aí. Pronto. Você vai lá em cima, onde está a ferramenta dourada, toca nela de novo. Pronto. Essa é a configuração que você vai usar para torneio. Ô, Veto, Veto, mas eu quero comprar outro carro e não usar esse carro para poder rodar. Esse carro aqui, você pode usar na pista. Na pista normal. Ele vai correr. Só que devido ao setup, ele vai ficar limitado na rotação. Entendeu? Então é o seguinte. Quando você for fazer a arrancada com esse carro, tipo, ah, eu vou correr na arrancada, vou correr na pista, eu vou correr no CTF, que é o catch the flag. Não importa. Você vai correr lá, pá. Quando a contagem vier regredindo, 3, 2, 1, você só pode trocar de marcha. Quando o 3 apaga e fica mais na tela o 2. Então você aperta a marcha para baixo e você sempre vai estar, o carro, o jogo sempre te lança de terceira marcha. Você bate segunda marcha e o que vai fazer o seu carro andar é só a segunda marcha. Veto, se eu colocar a primeira marcha, o carro vai andar? Vai, mas ele vai começar a acelerar de uma maneira muito lenta, muito lenta, muito lenta. Ele vai ficar como se ele tivesse o peso de um navio cargueiro. É sério. E você vai sair, tipo, muito lenta ao ponto do motor quebrar. Vai ficar dando no corte, no corte, no corte, no corte, no corte. E aí vai aparecer defeito no motor. Seu motor quebrou, pum, seu motor quebrou. Então você vai fazer o seguinte, vai deixar assim, segunda 066 e tipo, ah, será que tá bom? Vou testar. Ah, mas o V8 falou que pode usar na pista. Vamos testar na pista, vamos ver se dá bom. Vamos lá. Presta atenção, o jogo te lança de terceira. Ah, o carro tá parado. Bate segunda. Solta o nitro. Ah, Veto, mas você também errou. Normal. Quem nunca errou na vida? E você vai assim, você já buscou quem tinha que passar e pronto. Entendeu? E seu carro vai ficar assim, ó. Indo, 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 indo. E ele vai acelerar. Mas ele vai acelerar como se houvesse amanhã. Na pista de arrancar então, nossa. Ó, ele chegou no corte de giro. Pronto. Ganhei uma corrida com o motor quebrado. Vou repetir pra vocês porque eu errei. Então, ó, estamos de terceira marcha. O carro está parado. Bate segunda. Deixa acelerar. Solta o nitro. Caso você tenha instalado, você passou quem tinha que passar. Pronto. Pronto. Luz do óleo vai acender. Normal. Logo vai acender do motor. A famosa luz da injeção, né? Dano no motor. Motor quebrou. O carro vem desligando. Você pode ficar aqui na frente do seu carro. E é isso. Pronto. Você ganhou uma corrida de motor quebrado. Novamente. Entendeu? Eu espero ter ajudado vocês. Ah, Velto, mas você foi muito bruto na maneira que você explicou. Se eu fui bruto, me perdoe. Tá bom? Mas é isso. De novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Sempre coloque a segunda marcha em 066. Se você quiser usar esse carro na estrada, você pode. Você vai lançado em terceira marcha. Como você tá com o carro, o jogo vai achar que seu carro tá muito pesado, muito amarrado. Ele vai parar você e o oponente. Então, você vai 3. Quando aparecer 2, você bate segunda marcha. E pronto. Seja feliz. Qualquer dúvida, chame nos comentários. Se não entendeu, assista, reassista, e assista, e assista, e assista, e assista, assista o vídeo novamente. Cada vez mais. Acho que eu expliquei de uma maneira bem mais atenciosa dessa vez. Não sei se eu expliquei de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? Tipo, ah, é aqui, assim, assim, assado da última vez há uns dois anos atrás. Enfim. No mais é isso. Para vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.